Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao quinto estudo do tema Preparação para o Tempo do Fim, que é o assunto que temos tratado ao longo deste trimestre. Certamente que os quatro primeiros estudos foram bastante proveitosos para aprendermos mais acerca daquilo que a Sagrada Escritura diz dos últimos acontecimentos da história da Terra. E é exatamente isso que vai acontecer hoje e vamos mais uma vez fazer alguns comentários, algumas considerações sobre este novo tema que nos é apresentado esta semana. E para isso, mais uma vez, vamos contar com a presença do Pastor Paulo Cordeiro. Olá Pastor. Olá Felipe. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E hoje temos um tema fascinante que tem como título Cristo no Santuário Celestial. Como sempre, vamos começar com uma oração. Pastor, fará o favor. Querido e bom Pai estás nos céus, muito e muito obrigado porque tu nos concedes uma revelação absolutamente fantástica. Obrigado também porque, para além dessa revelação, tu prometeste, e essa promessa é uma realidade, o teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender aquilo que está revelado. Agradecemos, Senhor, porque estas verdades nos ajudam a compreender melhor quem tu és, quem nós somos e o grande plano da salvação para nós. Ó bom Pai, que o teu Espírito nos assista nesta nossa conversa e que ela possa ser esclarecedora para todos aqueles que a ouvirão. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se eu disser que existem assuntos na Bíblia que são, porventura, mais importantes do que outros, se calhar haverá algum debate, haverá alguma discussão, porque alguém defenderá que todos os assuntos da Bíblia são importantes. Mas se eu, por outro lado, disser que, para um específico tempo, há assuntos que são mais críticos, mais incisivos e mais determinantes, aí se calhar estaremos todos mais de acordo. E hoje nós temos precisamente um desses assuntos que é falar sobre o santuário. Pastor, como Adventistas do Sétimo Dia, fazendo uma primeira introdução, o assunto do santuário é do mais basilar e mais fundamental que nós temos e é o alicerce que permite sustentar toda a casa que é a fé Adventista do Sétimo Dia. É isso mesmo. Normalmente há mesmo membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que pensam que a doutrina bíblica que nos distingue da maioria ou da esmagadora maioria dos outros professos cristãos é o sábado. Pois bem, se bem que seja verdade que realmente essa verdade bíblica nos distinga da esmagadora maioria da cristandade, o que é facto, e isto em termos teológicos, é que a verdade bíblica sobre, eu gosto de chamar desta forma, o Ministério de Cristo no Santuário Celestial é absolutamente única. Ou seja, aquilo que nos distingue como Adventistas do Sétimo Dia de todas as outras denominações cristãs é esta verdade bíblica. Ou seja, nenhuma outra denominação à face da Terra aceita, portanto, esta verdade bíblica ou a compreende como nós Adventistas a compreendemos. Portanto, e ela está no centro da teologia Adventista. É o fundamento. No centro da teologia Adventista, muito bem. E com uma importância grandíssima para aquilo que são os últimos acontecimentos da história da Terra. Principalmente, se tivermos em conta, e este é um princípio, um pressuposto que não devemos esquecer, tudo o que está relacionado com o Santuário é uma revelação da pessoa de Jesus. Sem dúvida. Eu ia dizer isso mesmo porque talvez alguns, ouvindo aquilo que eu disse, poderão dizer. Então, mas para vós Adventistas do Sétimo Dia, o centro não é Cristo? Bom, é evidente que o personagem, o centro, o fundamento de toda a verdade é a pessoa divina de Jesus Cristo. Isso está completamente fora de questão. Por isso é que eu me referi há pouco a esta doutrina bíblica como sendo o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Eu pessoalmente, mas isto é uma opção pessoal, não gosto de me referir a esta doutrina como a doutrina do Santuário. Porque todas as doutrinas que nós, Adventistas do Sétimo Dia, aceitamos, todas as doutrinas bíblicas, todas elas, sem exceção, têm Cristo no centro e no fundamento da doutrina. Portanto, falar apenas da doutrina do Santuário Celestial, onde é que está Cristo? Aparentemente, aparentemente, pode dar a entender que Cristo não está presente. Mas, esta doutrina é uma doutrina cristocêntrica, como todas as outras. Portanto, Cristo está no centro. É o ministério de Cristo, o ministério que Cristo está a exercer ainda no Santuário Celestial. Portanto, o nosso foco está na pessoa de Cristo e no que Ele está a fazer no Santuário Celestial. Portanto, o foco é Cristo. Portanto, estamos diante de uma doutrina cristocêntrica. Desculpem a minha repetição, a minha ênfase, mas é preciso que isso fique muito claro. Portanto, é uma doutrina cristocêntrica como qualquer outra doutrina bíblica. Nós tivemos uma lição já anterior sobre o livro do Apocalipse, que, por definição, é um livro da revelação da pessoa de Jesus. Isso. Podemos dizer que toda a Bíblia, toda ela, também revela a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia. E o Santuário vai exatamente na mesma linha. Exatamente. A revelação da pessoa de Jesus. E aquilo que eu acho particularmente impressionante no Santuário é que, embora foquemos e vamos gastar uma boa parte deste tempo a falar acerca da última fase, da última parte do Santuário, que é o que nos interessa mais concretamente para o tempo em que estamos, daí o autor ter e muito bem incluído este assunto nesta série de temas, a verdade é que, ao longo de toda a história, ao longo de todo o cerimonial do Santuário, nós vemos aí a pessoa de Jesus. E é exatamente isso que nós vamos começar a fazer agora. Mas, em primeiro lugar, vamos falar, num breve minuto, a ser com um pouco de história. O Santuário, ele foi introduzido aqui na Terra, não apenas o edifício, mas todo o cerimonial, que é o mais importante, foi introduzido após a saída do Egito, quando Moisés lidera o povo e quando o seu irmão Arão foi designado por Deus como o primeiro sumo-sacerdote desse santuário. Mas, a raiz mais profunda de todo o entendimento e todo o cerimonial que havia ali, não se encontra aqui na Terra, porque a Moisés é dito para fazer uma cópia daquilo que lhe foi dado a ver. Ou seja, não foi Moisés que, do alto da sua sabedoria enorme, determinou e designou que deveria haver um santuário, que cada coisa tinha o seu símbolo, que cada coisa servia a este propósito. Pelo contrário, Moisés apenas executou aquilo que Deus lhe mandou fazer. Portanto, nós podemos ver aqui, não um propósito humano, mas um propósito divino em tudo aquilo que diz respeito ao santuário. Absolutamente correto. Filipe, eu não vou repetir aquilo que tu disseste, e está corretíssimo, vou apenas acrescentar algo mais que vem apenas complementar o que acabaste de dizer. Eu tive um professor de teologia que uma vez nos perguntou, fez esta pergunta, se tivéssemos que utilizar uma palavra para resumir toda a Bíblia, qual seria essa palavra? Bom, ficámos todos a pensar, a imaginar, e nenhum de nós foi capaz de responder. E depois ele acabou por dizer, toda a Bíblia, de Génesis 1 a Apocalipse 22-20, se resume numa única palavra. E essa palavra é a palavra aliança. Portanto, a Bíblia é o livro que nos fala da aliança que Deus está profundamente interessado em fazer com o seu povo. Então, no contexto da aliança, vamos ver a preponderância que o santuário, neste caso vamos falar primeiro do santuário israelita, tinha na vida do seu povo. Em Eze, no capítulo 19, nós encontramos que o Senhor, depois de já ter tirado os filhos de Israel, do Egito, vem até eles e diz o seguinte. Eze 19, a partir do versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, isto é uma imagem figurada, obviamente, e vos cheguei a mim. Agora, pois, e agora aqui era a proposta que o Senhor estava a fazer, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, por toda a terra é minha. Vós me sereis reino, sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está a dizer a Moisés, tu vais comunicar isto aos filhos de Israel. Por outras palavras, o que é que o Senhor estava aqui a fazer? Fazer uma proposta. E reparem que, quando nós falamos em aliança, imediatamente pensamos numa outra aliança que é muito comum entre nós seres humanos, que é a aliança de casamento. Pois bem, a Bíblia está cheia dessa imagem, dessa metáfora, portanto, de comparar a relação de Deus com o seu povo à relação matrimonial entre um homem e uma mulher, certo? Então, o que é que o Senhor está aqui a fazer? Está a fazer uma proposta de casamento, digamos assim, ao seu povo. Usa o intermediário, neste caso Moisés, e Moisés, o que é que ele faz? Agora, versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma. A uma, ou seja, de forma unânima, ou seja, todos estavam de acordo, todos estavam, portanto, solidários em dar a mesma resposta. Qual foi essa resposta? Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, que imagem que nós temos aqui? Deus toma uma iniciativa. É ele sempre que toma as iniciativas. Então, ele comunica a Moisés qual é o seu plano para o povo. Faz uma proposta. Então, Moisés vai comunicar essa proposta ao povo. O povo está na liberdade de aceitar ou não esta proposta. Mas o povo unanimente diz sim, aceitamos. Moisés vai de volta ao Senhor e diz, olha, o povo aceitou. E agora, estamos no capítulo 19. Como resposta, o Senhor vai agora como que dizer o seguinte. Ok, então vocês aceitam a minha proposta de casamento, de aliança. Então, os termos da aliança são estes que eu agora vos irei mostrar. E quais são os termos da aliança? Precisamente o que vem do capítulo 20, os 10 mandamentos. E o que é interessante é que pouco depois, no capítulo 25 deste mesmo livro de Êxodo, nós temos a seguinte indicação. Êxodo 25, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta. De todo o homem cujo coração me vê para isso, dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário. Agora estamos a chegar ao nosso tema. E me farão um santuário para que quê? Para que eu, eu Deus, possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Qual é a ideia aqui? Reparem bem. Deus faz uma proposta de casamento, uma proposta de aliança ao povo. O povo diz que sim. E Deus certamente fica contente e diz assim, muito bem. Então, se vocês aceitam, bom, saibam em primeiro lugar que, para essa aliança ser um facto, tem que haver termos da aliança. E esses termos são os termos pelos quais essa aliança se mantém. Que termos são esses? É os 10 mandamentos. É a lei moral. Logo a seguir o Senhor diz, vamos fazer um santuário. Porquê? Porque quando há uma proposta de casamento, o que é que normalmente, o que é que isso pressupõe? Pressupõe que as duas pessoas que se unem sob um determinado, digamos, contrato, aliança, e esse contrato é um contrato de fidelidade, não é? Mútua. Pois bem, que agora essas pessoas têm o desejo de viver juntas. Não é? Em Portugal nós temos este provérbio que diz que quem casa, quer casa. Então, o que é que acontece aqui? O Senhor faz uma proposta de casamento ao seu povo, o povo aceita, e agora o Senhor diz, muito bem, já que vós aceitais, agora eu quero uma casa que é para morar convosco. Então, o santuário vai ser o local em todo o acampamento onde o Senhor mora com o seu povo. Ora, isto para indicar o quê? Que o santuário estava no centro de todo o acampamento, no centro geográfico, físico, no centro do acampamento e no centro da vida religiosa. E porquê que o santuário estava no centro? Porque era ali e só ali que a presença de Deus se manifestava de forma visível. Estás a ver a importância do santuário, portanto, na vida do povo? Ora, hoje não temos um santuário aqui na Terra, não temos um acampamento literal, mas podemos dizer que o santuário continua a ser o centro da vida religiosa da teologia do povo de Deus hoje. Até porque naquele tempo, quando ele foi instituído, o santuário servia um determinado propósito tendo em conta aquilo que iria acontecer e hoje o santuário serve um propósito tendo em conta aquilo que aconteceu e aquilo que está a acontecer. E está a acontecer, exatamente, dizes bem porque ainda não terminou. Ainda não terminou tudo. Ainda não terminou tudo. Mas então, se o santuário é uma casa, vamos entrar pela porta. Exato. E vamos fazer apenas um breve resumo e podem ver nesta imagem que está aqui que o santuário se dividia em quatro espaços diferentes. Provavelmente a maioria das pessoas pensará em três, mas como falámos do cerimonial do santuário e não apenas dos espaços físicos, convém dividir em quatro. O acampamento, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E cada um deles representa uma das fases do ministério de Cristo em favor da salvação da raça humana. Vamos falar apenas brevemente do acampamento e explicar porque é que incluímos aqui o acampamento. Quem é que estava no acampamento? O povo. O povo estava no acampamento. E João, no capítulo 1 e no versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a primeira função de Cristo foi vir, encarnar, viver como nós, viver entre nós, exatamente onde nós estávamos. conforme nós vivemos, com as nossas dores, com as nossas aflições, com as nossas alegrias e, portanto, o povo, que somos nós, que é a igreja, não vivia no pátio, não vivia no lugar santo, não vivia no lugar santíssimo e vivia no acampamento. Então, no acampamento, Jesus veio para viver a sua vida como um cordeiro perfeito, diferente de todos os outros que ali estavam, que não eram perfeitos. Mas, para ele poder fazer aquilo que depois era tipificado pelo pátio, ele primeiro teve de viver a vida perfeita, porque se ele tivesse falhado nessa vida perfeita, de que é que adiantaria a cruz e tudo o resto que está à frente. Então, é importante destacar que a primeira grande função tipificada no cerimonial do santuário foi a vida de Cristo como cordeiro perfeito aqui nesta terra. Mais uma vez, Filipe, eu vou enfatizar o aspecto de que Jesus veio para quê? Para habitar entre nós. Portanto, no santuário, conforme vimos naquele texto de Exo 25, 8, portanto, qual era o desejo de Cristo? Era de habitar entre o seu povo. Cristo veio para habitar entre o seu povo. Quando todo o plano da salvação estiver completo e os redimidos forem levados para junto do Senhor, o Senhor habitará com o seu povo. Portanto, isto para dizer o quê? Que o plano da salvação, tipificado pelas várias fases e pelos vários locais do santuário, tem apenas um objetivo. Qual é o seu objetivo? Restabelecer, ou seja, voltar ao início como tudo era. Como é que tudo era no início, no Éden, antes do pecado ter entrado? Pois bem, Deus habitava com o seu povo, com Adão e Eva. E esse habitar com o povo vai ser restabelecido, mas só pode ser restabelecido pelo plano da salvação, que é tipificado pelo santuário. Aliás, e podemos ver isso exatamente pelo facto de quando Cristo, avançando um bocadinho para o fim, antes de voltar atrás, quando Cristo terminar o que está a fazer na última parte do santuário e ele volta justamente ao acampamento, para vir buscar aqueles que no acampamento estão a guardá-lo. Portanto, esta é a primeira parte, é o primeiro lugar onde Cristo exerce o seu ministério em favor da raça humana e corresponde exatamente à encarnação e à sua vida durante 33 anos e meio aqui entre nós, vivendo como o cordeiro perfeito que veio para tirar os pecados do mundo. Vamos iniciar então, portanto, o ciclo, digamos, do sacrifício no santuário. Pois bem, o animal que era trazido, era requerido, da pessoa que trouxesse o animal, que esse animal tivesse várias características. Fosse um macho, tivesse um ano e, sobretudo, não podia ter defeito. Portanto, como disseste muito bem, Cristo cumpriu com essas especificações, particularmente o facto de ser o cordeiro sem defeito, ou seja, a vida que ele viveu, eu quero enfatizar isto que já tu disseste, é muito bem, mas eu vou enfatizar, a vida que ele viveu no acampamento foi uma vida perfeita, ou seja, sem pecado. Cristo nunca pecou, ok? Embora tivesse sido fortemente tentado, o que nos ensina uma lição, a tentação só por si não é pecado. Nós só pecamos quando cedemos à tentação. E podemos ceder à tentação até mentalmente. Por isso é que Jesus, no Sermão da Montanha, disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração pecou. Não está a imaginar que vai pecar, já pecou. Portanto, o ceder à tentação não é só em ato, também pode ser em pensamento, e claro, em palavras também. Portanto, Jesus viveu uma vida perfeita, nunca cedeu à tentação, nem por um só instante. E porque ele agora era o tal cordeiro sem defeito, agora poderia ser oferecido como sacrifício expiatório. Então passamos para o pátio, no caso. Passamos para o pátio, exatamente. Agora, vamos recordar aquilo que durante séculos aconteceu no santuário terreno. Quando um pecador, quando uma pessoa cometia um pecado, o que é que ela fazia? Ela pegava num cordeiro, então, com as tais especificações, deixem-me aqui compor a história à minha maneira com alguns dados, provavelmente pegaria numa corda, estava à volta do pescoço do animal, e agora trazia o animalzinho, não é, pela corda, preso, não é, com ele, e vinha até ao santuário. Entrava no pátio, e ao entrar no pátio, havia ali um sacerdote, que estava no seu turno de serviço, que aguardava, portanto, que as pessoas ali se dirigissem para oferecer os sacrifícios. Então, esse cordeiro era amarrado nas suas patas, colocado sobre o altar dos sacrifícios, e antes de ser imulado, tinha que acontecer algo muito importante. E o que é que era esse algo? Era que o pecador, portanto, que ia lá com o animal, agora tinha que colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal e fazer a confissão do seu pecado ou dos seus pecados. E o que é que se passava neste momento? Bom, passava-se algo muito importante. Atenção, aquilo que eu vou dizer que se passava é em termos simbólicos, ou seja, representativos, não há aqui nada de misticismo, é um simbolismo. Quando a pessoa, o pecador, com as suas mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, fazia a confissão, o que é que se passava naquele momento? Havia uma transferência do seu pecado ou dos seus pecados para o animal. Em linguagem da informática de hoje, podíamos dizer, ele fazia o download dos seus pecados para o animal. E não só isso, a inocência do animal, porque aquele animal era inocente, não tinha culpa nenhuma do pecado ou dos pecados que ele tinha cometido, a inocência daquele animal era transferida para o pecador. Ou seja, a inocência do animal era feito um upload para o pecador. Depois dessa transferência mútua, em ambos os sentidos estar concluída, do download e upload de estarem concluídos, qual era a nova situação? Pois bem, o pecado ou os pecados que estavam na pessoa, agora já estavam no cordeiro. E a inocência do cordeiro agora estava no pecador. Então agora quem é que deveria ser morto? O cordeiro. O cordeiro, porque ele é que era o culpado, ele é que agora tinha o pecado. E agora o que é que... Agora sim, ele podia ser imolado, e era imolado. E aquele sangue que saía daquele sacrifício era aparado numa tigela, num recipiente, e eu estou a descrever isto porque é muito importante este aspecto. Esse sangue era recolhido, e agora o sacerdote o que é que fazia com esse sangue? Levava esse sangue para dentro do lugar santo e ali espalhava sobre o véu. Bom, não interessa agora aqui os detalhes, algumas pessoas às vezes preocupam-se com as questões higiênicas. Bom, eu nunca me preocupei com isso porque, reparem-se, é verdade que o santuário estava no deserto, no deserto durante o dia há temperaturas muito elevadas. Algumas pessoas se perguntam, mas aquilo cheirava mal, não cheirava? Bom, Deus certamente ali intervia para que aquilo não provocasse um problema higiênico grave. Ali certamente Deus intervia, mas isso não são questões secundárias ou mesmo terciárias que pouco importam para aqui. O que importa referir é o seguinte, quando aquele sangue era transferido para o santuário, o que é que ia no sangue em si? Reparem, o pecado ou pecados do pecador tinham sido transferidos para o animal, certo? Logo, aquele sangue que saía do animal, a jurrar, não é? Porque lhe tinha sido cortada a goela, enfim, o pescoço. Aquele sangue era um sangue que é contaminado. Contaminado porquê? Pelo pecado. E esse sangue era levado para o lugar santo. Ora, se era um sangue contaminado e era levado para o lugar santo, o que é que esse sangue fazia ao santuário? Contaminava. Contaminava o santuário, exatamente. Por essa razão, ou seja, porque o santuário estava contaminado com esses pecados, desse sacrifício e de muitos outros, podíamos dizer, milhares de sacrifícios que ocorreriam durante um ano, por isso é que havia uma festa anual, que ocorria no décimo dia do sétimo mês do calendário religioso judaico, em que havia então a festa das expiações, que era também conhecida como a festa da purificação do santuário. Que é o chamado Yom Kippur. Exatamente. Aliás, há Yom Kippurim, plural, o dia das expiações. Tive um professor que ele fazia muita questão de dizer que não é dia da expiação, é o dia das expiações. Porque era expiações porque era por todo o povo, não era só por uma pessoa, é por todo o povo. Então, reparem, porquê que o santuário precisava de ser purificado? Precisava de ser purificado porque, logicamente, ele estava o quê? Contaminado. E isso nos ajuda a compreender o que é que Cristo está a fazer agora no santuário celestial e o que é que significa a purificação do santuário referido, por exemplo, naquela profecia cronológica mais longa de toda a Bíblia, que é a profecia de Daniel 8,14. Pastor, fazendo uma breve retrospectiva e resumo do que já vimos, nós temos o acampamento onde Jesus viveu como cordeiro perfeito. Certo. Depois, entrando no recinto do santuário e recorrendo à imagem física do santuário, do todo o espaço, entrando no recinto, temos o pátio a céu aberto, onde Jesus exerceu como sacrifício perfeito. Aliás, a este propósito, e o pastor disse bem que, na verdade, aquilo era apenas um animal, era apenas o sangue de um animal, mas o que importa é aquilo que representa, aquilo que simboliza ali naquele momento. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Jesus morreu a céu aberto também, não morreu dentro do templo. E o pátio estava a céu aberto. Exatamente. Nesse cerimonial do santuário, que Deus tinha indicado, mais uma vez não foi Moisés, não foi Arão, que teve a ideia de fazer isso, havia dois sacrifícios diários, um pela manhã, outro pela tarde. Seria aquilo que nós hoje, no nosso horário, diríamos nove da manhã e três da tarde, diríamos assim. E é curioso que Jesus depois, o verdadeiro cordeiro, quando vem para morrer a morte sacrificial, ele é levantado na cruz à hora do sacrifício da manhã e ele vai falecer à hora do sacrifício da tarde. Aliás... Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aliás, ainda há mais um dado curioso, isto é apenas um pequeno parênteses que não tem exatamente a ver com este assunto. Jesus, aqui na Terra, quando fez a criação, pôs tudo a funcionar em ciclos de sete. E ele, na cruz, esteve seis horas a agonizar para morrer em favor da raça humana e depois ficou lá mais um pouco a descansar-se à morte antes que o tirassem para baixo até. Portanto, muito provavelmente, até ali, ele obdeceu um ciclo de sete e até na sua morte ele guardou o sábado, que também esteve morto sem trabalhar-se a favor da raça humana nesse dia. Mas, ou seja, o momento e o próprio dia, que até foi assinalado algumas semanas atrás, da morte de Jesus, o seu último dia e depois o momento em que ele é preso, em que ele é levantado na cruz, tudo isso obedece, de forma tipificada, aquilo que era efetuado no santuário durante séculos, desde Moisés até ao tempo em que ele foi executado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, fala de Cristo como a nossa Páscoa, ou outra versão diz, o nosso Cordeiro Pascal. E não é por acaso que Paulo, ou seja, Paulo não usa essa expressão, Cristo é a nossa Páscoa, só por usar, ele tinha, ele certamente estava plenamente consciente do que estava a dizer com essa expressão, Cristo é a nossa Páscoa, ou Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque quando Jesus foi oferecido, ou se ofereceu, melhor dito, quando ele se ofereceu na cruz do Calvário, tu já disseste muito bem, ele foi colocado na cruz à hora do sacrifício da manhã, morreu por volta da hora do sacrifício da tarde, mas Jesus morreu no ano, no mês, no dia e no momento do dia em que o Cordeiro Pascal, ano após ano, após ano, isto durante 15 séculos, era oferecido. Se não, vejamos, em que ano é que Jesus morreu? Pois bem, morreu no ano 31. Isto corresponde exatamente ao meio da 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. É uma profecia messiânica, aliás, há outras profecias messiânicas no Antigo Testamento, mas essa era a única profecia messiânica do Antigo Testamento que era cronológica, ou seja, que nos indicava exatamente o tempo em que o Messias, o ungido, apareceria em cena. Ele apareceu em cena no final de 483 anos proféticos, ou seja, das tais 7 semanas mais de 62 semanas, estou apenas a resumir, e ele apareceu em cena nesse final das 69 semanas, ou seja, no ano 27. Outono do ano 27, no momento em que João Batista o batizou. Exatamente, porque até Pedro vai fazer referência que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Quando é que ele foi ungido? Precisamente no momento do batismo. Jesus é batizado e o Espírito Santo vem na forma de pomba sobre ele. Jesus é ungido nesse momento. Porquê que é ungido nesse momento? Para preparar Jesus para o Ministério Público que ele iria iniciar. Não inicia logo, 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 porque ele vai passar, entretanto, 40 dias e 40 noites no deserto, mas após esses 40 dias passados no deserto, então inicia-se o Ministério Público de Jesus. Ok? Portanto, voltando a referir aquilo que estávamos a dizer sobre o Cordeiro Pascal. Portanto, Jesus vai morrer no ano em que deveria morrer, ou seja, no meio da 70ª semana, mas vai morrer no mês, qual era o mês? O primeiro mês do calendário religioso, chamado o mês de Nissan, ou também Abib, os dois nomes são usados, e eu acredito que Jesus acredita, e com todas as evidências bíblicas do Espírito de Profecia, que ele morreu no dia 14 de Nissan, que era exatamente segundo esse 12, o dia que foi o primeiro dia de Páscoa, e segundo Levítico 23, 5, o dia de Páscoa deveria ser realizado no dia 14 de Nissan, e quando é que o Cordeiro era emulado? Ao crepúsculo da tarde. E foi exatamente no crepúsculo da tarde que Jesus foi oferecido. Ou seja, Jesus ofereceu-se a si mesmo, volta a dizer, no ano, que estava detalhado no calendário divino, no mês, no primeiro mês, no dia, no dia 14, e, no momento do dia, ao crepúsculo da tarde, que era exatamente o dia que correspondia ao oferecimento do Cordeiro Pascal. Ou seja, nesse dia, com a morte de Jesus, o antítipo encontrou, ou melhor, o tipo encontrou o antítipo. Exatamente. Tudo aquilo que estava prefigurado que deveria acontecer, através dessa profecia que diz que o Massarias seria cortado no meio da semana. Exatamente. Jesus cumpriu rigorosamente o desejo. É uma coisa que me fascina totalmente. É vermos como na Bíblia não fica nenhuma ponta solta. Tudo se encaixa na perfeição, como se fosse um super puzzle, e não há ali uma peça só fora do sítio. Tudo se encaixa perfeitamente. É uma matemática absolutamente perfeita e rigorosa. Se precisássemos de alguma evidência racional para entender a veracidade e a fiabilidade da Bíblia, ora aí estava, um bom motivo para aqueles que convidam poderem estudar. Aliás, eu aproveito para dizer que grande parte, ou esmagadora parte da minha fé, está baseada na razão. Ou seja, quando eu estudo a Bíblia... Aliás, eu já estudei muitas coisas ao longo da vida, mas nenhum assunto me cativa tanto, me satisfaz tanto, me preenche totalmente a razão, a lógica do que eu estudo a palavra de Deus. Porque há uma coerência total, perfeita, harmoniosa. É uma coisa que me fascina completamente. Que tem que ultrapassar aí muito a capacidade humana. Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, o pastor explicou em algum detalhe o que é que Jesus fez no pátio. E então, ele no acampamento foi a vida perfeita, no pátio foi o sacrifício perfeito, e ele avançou para dentro da tenda. Agora não estamos a falar do campo aberto, do recinto, estamos a falar da tenda do santuário. Porque após a morte de Cristo, ele repousou no sábado, ressuscitou no domingo, esteve há algum tempo ainda no acampamento, digamos assim, onde estava o povo, mas depois saiu daqui e foi continuar o cumprimento daquilo que era o cerimonial que o pastor abordou há pouco, referindo-se ao lugar santíssimo, onde os pecados ficavam justamente alojados. Jesus ascendeu aos céus, também no ano 31, porque foi poucas semanas depois da sua morte, e durante séculos o ministério de Jesus foi ocupado no lugar santo, do santuário celestial, modelo original dessa cópia que Moisés tinha feito. O que é que Jesus foi fazer para o lugar santíssimo? Ele aqui foi a vida perfeita, foi o cordeiro perfeito, agora precisávamos de um intercessor perfeito. Antes de responder à tua questão, Filipe, deixe-me aqui mostrar mais alguns promenores interessantes na sequência de acontecimentos. Reparem, Jesus morreu na Páscoa, o dia em que Jesus esteve a descansar no túmulo foi aquele sábado, o evangelista João, por exemplo, em João 19, 31, diz que foi grande o dia daquele sábado, e quando nós olhamos para as festas religiosas, vemos que o dia de Páscoa, que era o dia 14 de Nissan, era seguido pelo primeiro dia dos Pães Asmos, dia 15. Então, aquele sábado foi um grande sábado, porque nesse ano de 31, o sábado semanal coincidiu com o sábado cerimonial do início da festa dos Pães Asmos. Depois, é interessante que logo no dia a seguir, ou seja, no Nissan 16, de dia 16 de Nissan, era oferecido o molho das primícias. E nesse dia, o que é que acontece? Jesus ressuscita. E Jesus ressuscita com o quê? Com as primícias, conforme Paulo diz. Será que isto é tudo por acaso? Claro que não é. Jesus ressuscita. Quantos dias ele passa aqui nesta terra? Atos, capítulo 1 e versículo 3, dá-nos a resposta. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-nos durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. Ou seja, depois da sua morte e ressurreição, já agora, dizer que a festa que ocorria 50 dias após a Páscoa era a festa de Pentecostes. Aliás, Pentecostes, Penta quer dizer 5 ou 50, portanto, 50 dias após a Páscoa havia a festa de Pentecostes. E o que é que vai acontecer no dia de Pentecostes? Nós sabemos, no capítulo a seguir, no capítulo 2 de Atos, que houve uma grande manifestação do Espírito Santo. Agora, interessante, Jesus morre como o nosso Cordeiro Pascal, portanto, no dia de Páscoa, depois, o dia em que ele repousa no túmulo, é o primeiro dia da festa dos pães asmos, depois, no dia em que ele ressuscita, é o dia que correspondia à oferta do modo das primícias, e ele passa 40 dias aqui, e depois ascenda aos céus. Ora, depois de ascender aos céus, quantos dias faltava ainda para a festa de Pentecostes? 10 dias. Nesses 10 dias, os discípulos reorganizam, etc., põem questões entre eles, divergências entre eles em ordem, e quando chega o dia de Pentecostes, o que é que acontece? Pois bem, dá-se uma efusão extraordinária do Espírito Santo sobre a vida da Igreja. Mas, atenção, aquilo que acontece na Terra, no dia de Pentecostes, é reflexo de algo que está a acontecer no céu. E o que é que está a acontecer no céu? Jesus é entronizado como o nosso sacerdote no Santuário Celestial. E, a partir daí, do dia de Pentecostes, até, vamos dizer, 22 de outubro de 1844, Jesus assume no Santuário Celestial a função de sacerdote. A fazer o quê? Pois bem, a ser o tal intercessor. O que é que quer dizer, o que é um sacerdote? O sacerdote é o intercessor, aquele que intercede em favor de alguém. Vai junto de Deus para interceder em favor de alguém. O Jesus vai junto do Pai interceder em nosso favor. E agora, durante todo esse ministério, Jesus intercede, mas agora nós vamos entrar numa última fase que corresponde à fase do Santuário Terrestre. Eu tomo a liberdade ainda de aproveitar esse raciocínio para acrescentar um detalhe que, se calhar, me tinha escapado há pouco, mas que vem a propósito e faz a sequência para essa intercessão que Cristo faz. Cristo começa o seu ministério público na Terra com um período de 40 dias no deserto. Sim. 40 dias no deserto, onde não há ninguém, era como se ele tivesse perdido a sua igreja. Ele estava ali 40 dias no deserto, no fim dos quais o inimigo vem lá para tentar apanhá-lo, enganá-lo pela primeira vez. Depois da sua ressurreição, Cristo termina o seu ministério da Terra com mais um período de 40 dias, mas desta vez é com a sua igreja. Desta vez já não é com o deserto, ou seja, ele já tinha ganho a igreja. E aí não aparece Satanás para tentá-lo, porque ele já estava totalmente vitorioso. Quando ele está no deserto, Satanás ainda tinha uma oportunidade para derrubar o próprio Deus, mesmo assim. E Cristo não tem igreja ali, porque está no deserto. Mas nos últimos 40 dias, que é um período também simbólico e paralelo, aí já tem uma igreja, aí ele está com a sua igreja. É verdade. E aí não está Satanás, porque já estava derrotado. E outra razão pela qual, reparem, a Bíblia diz que Jesus, portanto, depois de ter morrido e ressuscitado, passou 40 dias ainda nesta Terra, em nenhuma parte dos Evangelhos nós encontramos, como disseste muito bem, que Satanás tentou a Jesus. Por essa razão, porque ele já era vitorioso. E há uma outra razão específica que eu gostaria de aqui enfatizar. Porque Cristo, quando ressuscita, já ressuscita com um corpo glorioso. o mesmo tipo de corpo que os crentes em Cristo ressuscitarão por ocasião da primeira ressurreição. O que quer dizer que, com esse corpo glorioso, pois bem, mesmo que Satanás viesse tentar a Cristo, já não tinha nada. Isto para dizer o quê? Que até à morte de Cristo, Cristo não tinha um corpo glorioso. Tinha um corpo, como diz Romanos 8,3, em semelhança de carne pecaminosa. E atenção que esta semelhança não quer dizer que era só parecido. Porque, no tempo de Heleno White, o próprio marido de Heleno White, o pastor Tiago White, quando lhe diziam que esse termo semelhante em Romanos 8,3, só queria dizer que era parecido, ele disse, bom, então nesse caso, o termo que aparece em Filipenses 2, e em Filipenses 2 aparece exatamente o mesmo termo, grego, em Filipenses 2 diz assim, Filipenses 2,5, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Bom, se esta semelhança de homens, e o termo que foi traduzido do grego, o termo grego é exatamente o mesmo que aparece em Romanos 8,3, se este termo aqui significa que Cristo só tinha a parecença de um ser humano, mas não era um ser humano, obviamente que não, portanto sabemos que ele não tinha apenas a parecença, ele era um ser humano. Da mesma forma, em Romanos 8,3, quando ele diz que tinha semelhança de carne pecaminosa, ele não tinha uma parecença de carne pecaminosa, ele tinha mesmo a carne pecaminosa, uma carne como a nossa, e foi nessa carne pecaminosa que ele venceu o pecado, ligando-se completamente ao Senhor. Agora, há uma diferença que tem criado muita polémica nos nossos meios, e que nos meios teológicos, isto foi uma polémica durante mais de 50 anos, sobretudo depois da publicação de um livro que deu muita polémica, em 1957, o Questions on Doctrine, eu tive um professor que falou-nos muito disto, eu durante 17 anos vivi com um dilema na minha mente, até que finalmente se fez luz na minha mente e este dilema ficou resolvido. Pois bem, Cristo não veio numa natureza humana semelhante à de Adão, antes da queda, nem depois da queda, exato, ou seja, qual é a grande discussão hoje? Aliás, a discussão hoje que há entre o povo adventista é apenas um reflexo da discussão que houve nos meios teológicos durante quase 50 anos. Só que nos meios teológicos, essa discussão hoje praticamente terminou, e ela hoje veio, digamos, para o acampamento, para o povo. Jesus, quando nasceu neste mundo, não tinha a natureza de Adão, a natureza plena de Adão, antes da queda, nem tinha a natureza de Adão totalmente depois da queda. Eu explico melhor. em termos físicos e mentais, Jesus tinha a natureza de Adão depois da queda, depois da queda. Mas em termos espirituais, Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda, a mesma natureza que o Senhor nos dá quando nós nos convertemos a Ele. Então, o que é que nós podemos dizer? dizer que a natureza de Cristo não era a natureza perfeita de Adão, que Adão tinha antes de pecar, também não era a natureza de Adão logo após a queda, mas era a natureza de Adão depois de se ter convertido. E é a natureza que nós temos depois da nossa conversão. Ou seja, depois da nossa conversão, estamos com uma natureza igual à que Cristo teve quando viveu entre nós. Agora, reparem, nós nascemos com uma natureza selvagem, mas depois, quando nós nos convertemos, o Senhor implanta em nós uma nova natureza, que é representada por aquela expressão um coração novo, em Ezequiel 36. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração novo. Esse coração novo é a nova natureza espiritual. Mas essa natureza espiritual é implantada em nós num corpo mortal, num corpo pecaminoso, numa natureza pecaminosa. Pois bem, Cristo tinha uma natureza espiritual santa, mas num corpo pecaminoso. Quando Ele ressuscitou, já ressuscita com um corpo perfeito, santo. Quando o povo deu ressuscitar, também ressuscita num corpo já totalmente santo. Glorificado, como disse há pouco, e é nessa capacidade, é nessa função, que Ele entra para servir como intercessor no lugar santo. E o pastor referiu há pouco que Jesus esteve nessa capacidade, nessa função, desde o ano 31, portanto, 40 dias depois da sua ressurreição, até 1844. E aqui temos que explicar pela Bíblia porquê é 1844, porquê não outro ano qualquer, porquê há tanto tempo, porquê não há menos. E aqui temos que ir ao profeta Daniel para entendermos onde é que chegámos em 1844 e onde é que chegámos à verdade presente atual, para essa redundância, o que é que Cristo está a fazer neste momento. Não temos obviamente nesta lição um tempo para explicar em detalhe a profecia de Daniel 8,14, mas nós acreditamos que o livro de Daniel tem, portanto, um conjunto de profecias e Daniel 2 é a profecia base, eu diria a matriz, depois Daniel 7 apresenta a mesma sequência de eventos de Daniel 2, mas agora com mais detalhes, nomeadamente com a introdução do juízo investigativo, depois Daniel 8, a mesma sequência, mas com mais detalhes, Daniel 8 é uma visão incompleta que só se completa com aquilo que o anjo revela a Daniel no capítulo 9, e depois temos finalmente Daniel 11 que vem repetir o ciclo de Daniel 2, o ciclo de Daniel 7, o ciclo de Daniel 8, mas apresentando mais detalhes, nomeadamente o conflito norte-sul. Ora bem, em Daniel 7 e 8 nós temos então essa sequência e reparem, todos os eruditos acreditam que Daniel 7 é o centro do livro de Daniel e dentro do centro de Daniel temos o centro do centro e o centro do centro é os versículos 9 a 14 do capítulo 7. E o que é que os versículos 9 a 14 de Daniel 7 descrevem? O juízo investigativo, o juízo no céu que Daniel viu em visão. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que eu acredito, eu acredito que as profecias que nós encontramos, por exemplo, em Daniel 2, o objetivo delas não é tanto descrever-nos a história das nações, a história de Babilónia, a história da Medo-Pérsia, a história da Grécia, a história de Roma. Muitas vezes nós nos perdemos nos detalhes. Qual é o objetivo fundamental do livro de Daniel? Para onde é que o livro de Daniel foca a sua atenção? Onde é que está o foco? Onde é que está o holofote principal? Daniel 7. E particularmente no juízo apresentado em Daniel 7. Então todas as profecias do livro de Daniel são apenas uma ajuda para quê? Para referenciar numa linha do tempo da história humana quando é que o juízo investigativo se iniciaria no céu. Todas essas profecias têm um objetivo. É indicar-nos, eu vou ser mais específico, o leitor e o estudante do livro de Daniel fica com a percepção nítida que esse juízo que deixem-me dizer, isto é muito importante, é um juízo em favor dos santos do Altíssimo. Não é um juízo contra nós, é um juízo em nosso favor. Esse juízo em favor do seu povo contra todos os inimigos do povo de Deus e do seu povo, esse juízo não começou no tempo do Império Babilónico nem após o fim do Império Babilónico, esse juízo não começou no tempo do Império Medo-Persa nem no final do Império Medo-Persa, esse juízo não começou no tempo do Império Grego nem no final do Império Grego, esse juízo não começou sequer no tempo do Império Romano nem no final do Império Romano, esse juízo não começou após o reinado de 1260 anos da ponta pequena que emerge do quarto animal, esse juízo vai começar após ter terminado o período profético dos 1260 anos que vão terminar em 1798. Daniel 7 já nos indica que o juízo não poderia começar antes de terminar o período profético dos 1260 anos, tem que começar a algures na linha do tempo após 1798. Não nos especifica quando exatamente mas já nos diz que para trás 1798 esqueçam, isso está fora de questão. Depois Daniel 9 com a profecia das 70 semanas é que nos ajuda a identificar que esse tempo foi precisamente o ano 1844 porque foi em 1844 que se terminou o período profético das 2300 tardes e manhãs ou seja, dias proféticos ou seja, anos literais que começaram em 457 a.C. e que vão terminar adicionando mais um porque não há ano zero na mudança do calendário antes Cristo para o calendário depois de Cristo vai terminar em 1844 ou seja, em 1844 agora o Senhor vai iniciar novas funções e que funções são essas? São as funções que correspondem no Ministério do Santuário Terrestre ao dia das expiações. Há duas notas que me parecem que são pertinentes aqui. Em primeiro lugar o pastor acabou de descrever uma profecia que abrange um período de 2300 anos e que termina em 1844. Portanto, profecia é essa dada no tempo de Daniel uns 5 ou 6 séculos talvez antes antes de Cristo. Ou seja, por aqui mais uma vez nós podemos perceber que Deus controla e domina todos os acontecimentos porque não apenas o acontecimento exato mas as datas exatas tudo se cumpriu e nós temos uma vantagem que Daniel que João e que os outros não tinham é que nós olhamos para trás no tempo e vemos o que é que aconteceu e quando aconteceu e eles apenas olhavam para a frente algures no tempo algo irá acontecer às vezes nem percebiam bem até por isso Daniel precisou de um anjo que lhe viesse explicar as visões mas vemos que Deus controla absolutamente tudo e há uma outra nota que me parece também importante e que tem a ver com o entendimento daquilo que realmente aconteceu em 1844 porque nós sabemos que na história do movimento adventista não confundir com a igreja adventista movimento adventista era uma coisa igreja adventista depois veio a ser outra Miller por exemplo não deixamos de ser um movimento com certeza mas o movimento não é necessariamente uma igreja exato Miller era um adventista mas nunca foi um adventista do sétimo dia um adventista do sétimo dia mas todo esse movimento do final do século XVIII início do século XIX de reavivamento profético sobretudo já século XIX bíblos século XIX não apenas na América do Norte com Miller e outros mas também na Europa porque há relatos disso culminaram depois justamente em 1844 no dia 22 de outubro naquilo que foi conhecido como o Grande Desapontamento ou seja havia algo que iria acontecer ali mas não era aquilo que os adventistas estavam à espera que acontecesse e no dia seguinte um dos adventistas recebe uma visão para esclarecer o quê? para esclarecer que mais uma vez o antítipo o tipo encontrou o antítipo ou seja Cristo passou do santo para o santíssimo no acampamento vida perfeita no pátio cordeiro perfeito no santo intercessor perfeito e agora a partir de 22 de outubro de 1844 o juiz perfeito e foi esclarecido exatamente isso mesmo e ainda hoje subsiste esta ideia de que os adventistas daquele tempo inventaram essa doutrina essa teoria para explicar o desapontamento então eu gostaria de fazer raciocinar apenas isso só que o princípio do juízo investigativo já existe desde o Génesis desde o Éden porque logo no capítulo 3 quando houve ali um problema e foi preciso fazer ali um julgamento Cristo juntou as partes para fazer o julgamento e quem é que ele vai chamar ali? ele vai chamar Adão e Eva vai perguntar o que é que fizeste eles vão ter oportunidade de responder vai investigar vai investigar vai saber o que é que aconteceu mas porquê que fizeste isso? ah porque foi a mulher que me deu então pergunte à mulher e a mulher diz porque foi a serpente Deus está a averiguar o que é que se passa porque Deus está a fazer aquilo que o tribunal justo fará exatamente o que é que aconteceu vamos aprender os factos exatamente analisar as provas para determinar uma sentença exatamente ou seja os princípios do juízo investigativo acontecem em Génesis 3 no Jardim do Éden não está nada inventado está tudo na Sagrada Escritura o que acontece agora é que o juízo investigativo que acontece em Génesis 3 era para aquele casal em função da queda e o juízo que está a acontecer no lugar santíssimo do Santuário Celestial após 1844 é para todos aqueles de todas as eras que professam serem seguidores de Cristo para haver um juízo uma aflição e uma sentença final e absoluta para tudo aquilo que vai acontecer para a frente ou seja salvação interna ou perda interna exatamente corretíssima essa comparação aliás uma outra comparação bíblica que já há muitos anos me veio ao Espírito foi esta Jesus por exemplo no Evangelho de Lucas no capítulo 17 está registrado que Jesus disse isto Lucas 17 26 a 30 assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos o mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se manifestara então o que é que Jesus aqui fez fez uma comparação entre os tempos que precederam a destruição de Sodoma e Gomorra com os tempos que precederam a sua segunda vinda e a destruição do mundo então vamos dar um pequeno olhar ao tempo que precedeu a destruição de Sodoma e Gomorra e em Génesis no capítulo 18 nos versículos 20 e 21 diz assim disse mais o senhor com o efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito deixerei e verei olha aqui verei ou seja este ver é no sentido é um ver investigativo analítico e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor eu pergunto de onde é que este clamor certamente vinha de Sodoma vinha de Ló Ló clamava como justo perante os pecados que ele via ali à sua volta e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim e se assim não é sabeloei o que é que o senhor está aqui a fazer vai investigar e depois de investigar e de analisar o que é que o senhor vai fazer vai executar a sentença e a execução da sentença vem no capítulo 19 nos versículos 24 e 25 diz assim então fez o senhor chover enxofre e fogo da parte do senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra o que é que nós temos no tempo de Ló no tempo que precedeu a distribuição de Sodoma e Gomorra Deus investiga primeiro e executa a sentença depois como é que será no tempo do fim uma vez que Jesus até disse que assim como foi nos dias de Ló assim será nos dias da vinda do filho do homem o senhor investiga primeiro e depois executa a sentença a história que o pastor está a relatar aí eu estou com a minha bíblia aberta em Génesis 6 e eu estou a ler a mesma história apenas com outros personagens porque também havia lá um justo que era Noé exatamente e no versículo 5 diz e viu o senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra exatamente o senhor vem para investigar e investigou viu que as coisas não estavam bem e depois executou a sentença portanto este é um princípio que está desde Génesis 3 ao longo de toda a Sagrada Escritura não há nada de novo a única diferença é que neste caso vai ser o último de uma vez por todas é o último mas há ainda outra há outra semelhança para com a história de Ló que o pastor falou que me parece merecedora destacarmos aqui é que neste tempo de 1844 surgem as pregações das três mensagens angélicas três anjos têm três mensagens finais aniquilacionistas para a terra e não haverá mais mensagem de oportunidade de salvação depois disto pois bem na história de Abraão também temos três anjos também temos mensagens de três anjos um que era o anjo do Senhor que fica depois a conversar com Abraão e os outros dois que vão para lá ou seja também houve uma tríplice mensagem angélica antes da destruição de Sodoma e Gomorra que é o que está a acontecer agora exatamente neste momento isto é fantástico no momento de Sodoma e Gomorra o Senhor vem para se preparar para uma destruição mas antes da oportunidade de salvação exatamente em 1844 o Senhor está quase porque está na sua última função antes de vir destruir este mundo mas essa mesma função é a oportunidade de salvação ao contrário ao contrário do que acontece nos tribunais comuns aliás na própria emissão da lei que o pastor falou no princípio o pastor falou que a lei é resultado de uma aliança que Deus faz com o seu povo bom quando nós fazemos aqui uma aliança ou um contrato entre nós nós nos sentamos os dois eu digo quais são os meus parámetros o pastor diz quais são os seus parámetros e nós tentamos encontrar um terreno comum e concordamos não é isso que acontece na Bíblia Deus diz quais são os parámetros porque se for pelos nossos parámetros nem vale a pena comentar Deus diz quais são os parámetros da mesma maneira e quais são esses parámetros os 10 mandamentos 10 mandamentos que falaremos na próxima semana curiosamente da mesma maneira neste julgamento que está a haver Deus é tão justo e tão correto que nem precisa que esteja lá uma hoste de advogados para gerir para um lado e para o outro ele é o advogado e ele é o juiz justo justamente mas tem muitas testemunhas muitas testemunhas milhares e milhares de anjos de seres celestiais que depois poderão confirmar todos os autos que foram tirados daquele tribunal para perceber que ele é esse Deus justo mas desculpa interromper de Filipe mas durante o milénio Deus vai revelar aos redimidos o juízo que executou ou que deliberou contra os ímpios que ainda não foram portanto eliminados portanto estão a dormir é verdade estão mortos mas vão ser ressuscitados no final do milénio porque que esse milénio existe Deus quer mostrar até aos redimidos já mostrou diante das inteligências celestiais de outros mundos a forma como tinha julgado mas até aos redimidos vão tomar consciência exata de como Deus julgou todos aqueles que não se salvaram ou seja vamos tomar consciência porque que pessoas que nós pensávamos podiam estar no céu e não vão lá estar porque que não entraram lá tudo diante de nós tudo transparente tudo claro eu gosto deste Deus por vezes nos nossos tribunais há casos tão delicados tão delicados que o julgamento tem que ser à porta fechada exato mas neste caso não há mais transparência possível isto é à vista todo o universo e há uma outra grande diferença para os julgamentos que nós temos aqui na Terra que me parecem as mais importantes de todas é que quando quando alguém é acusado e vai a um julgamento se a pessoa sabe que é culpada ela vai temerosa ela vai com medo porque sabe que se os factos forem apresentados o juiz vai condenar exato neste caso este é um julgamento que todos devem querer participar todos devem querer apresentar como juiz porquê? porque na verdade somos culpados sabemos isso mas alguém está lá para assumir a culpa por nós para pagar por nós ou seja este é um julgamento que todos devem ter interesse em participar como réus o juiz é o nosso advogado de defesa? mas não é injusto não é por isso que nos vai favorecer ou seja aquilo que Jesus está a fazer desde 1844 até agora é de todo o interesse para nós como mais uma parte importante desse plano da salvação que é definitivamente ratificar a aplicação dos méritos que ele tem àqueles que verdadeiramente o aceitaram e tiveram uma via de comportamento conforme o seu caráter e a sua semelhança Felipe eu sei que o tema já ultrapassou mas eu gostaria de só rematar ou concluir esta nossa apresentação com algo que ficou em aberto há bocadinho quando eu falei portanto do santuário terrestre portanto havia o sacrifício os sacrifícios diários e através de cada sacrifício diário eu mostrei como o santuário era portanto conspurcado o santuário era contaminado ok mas no dia das expiações o que é que acontecia então havia havia um cordeiro primeiro era oferecido depois havia dois bodos e esses dois bodos tirava sorte sobre eles e havia um bode que era chamado o bode para o senhor havia outro bode que era o bode para Azazel Azazel na teologia judaica Azazel é o nome de Satanás ou seja o bode para Satanás ou seja um bode simbolizava Cristo o outro bode simbolizava Satanás ok o bode que simbolizava Cristo era imulado o outro não agora o bode que simbolizava Cristo nenhuma confissão era feita sobre ele ele era imulado sem nenhuma confissão ser feita sobre ele logo o seu sangue o sangue desse bode para o senhor era um sangue contaminado ou era um sangue puro era um sangue puro e era com este sangue puro deste bode que agora o sumo sacerdote entrava no santuário e fazia o que? a purificação do santuário bom estamos a falar em termos simbólicos não é? não estamos a falar literalmente limpar as cortinas limpar as cortinas estamos a falar em termos simbólicos ou seja só um sangue puro é que podia purificar não é um sangue contaminado que vai purificar um sangue contaminado contamina um sangue puro é que pode purificar então esse bode para o senhor que representava Cristo o que é que ia fazer esse sangue puro? ia purificar os pecados que tinham sido acumulados durante todo o ano do santuário e a bíblia não nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado? então nesse dia das expiações era feita uma cerimónia em que o santuário era purificado ou seja todos os pecados que tinham sido ali acumulados dia após dia durante o ano inteiro agora eram removidos removidos pelos méritos desse sangue purificador que simbolizava o sangue de Cristo e agora ao serem removidos eram colocados sobre a cabeça de quem? do bode para azazel e o bode para azazel era enviado de vivo para o deserto onde morria onde morria e aí um detalhe interessante e o que é que isto representa? bom, representa agora que aplicação é que isto tem para o santuário celestial? como é que o santuário celestial está contaminado? bom, ele tem que estar contaminado porque senão Daniel 8.14 não faria sentido porque Daniel 8.14 diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ora, se o santuário celestial tem que ser purificado isso pressupõe automaticamente que ele estava sujo contaminado agora a grande pergunta é mas como é que o santuário celestial pode ter ficado contaminado? ficou contaminado com os registros dos pecados do povo de Deus e é esse trabalho que Jesus Cristo iniciou em 1844 que ele ainda está fazendo hoje e terminará quando terminar o tempo da graça que é o que é esse trabalho? é um trabalho de remoção dos pecados do seu povo dos registros celestiais e quando todos esses registros estiverem limpos dos pecados o santuário fica totalmente purificado agora poderás perguntar ao pastor então mas e aqueles que não não aceitaram Cristo como seu salvador esses pecados esses pecados não podem ser apagados bom, nesse caso esses pecados são apagados porque sai pecado sai pecador sai tudo ou seja enquanto que os justos os seus pecados são apagados mas os seus nomes ficam registados no livro da vida do cordeiro os nomes dos ímpios desaparecem ao desaparecer sai tudo sai o lixo todo e o santuário fica purificado o que acontece ao bode as azel ajuda-nos a perceber isso porque ele representa a figura de satanás e ele carrega os pecados desses que não querem aceitar ele carrega no sentido de ser o responsável não de ser o o o o expiador ele não é o expiador mas é o que leva à punição ou seja exatamente esse bode vai para o deserto carregado dos pecados não faz expiação mas faz a punição por esses pecados porque há muitos que nos criticam a nós a de 27º dizendo que nós nós defendemos uma teologia que satanás finalmente paga pelos pecados paga pelos pecados isso não é verdade nunca foi nem é é uma falsa interpretação é uma aliás é uma maldicência que é que é feita contra nós a de 27º dia em momento algum nós defendemos que satanás é expia pecados nunca nunca expiou nem expia agora ele é sim o responsável dos pecados não é Cristo se não vamos chamar Cristo o responsável de forma alguma portanto Cristo é o expiador é o bode é representado por aquele bode para o Senhor que expia a culpa é pelo seu sangue puro por ter vivido uma vida pura que ele tem méritos para expiar os nossos pecados mas a responsabilidade dos pecados não é não pode ser atribuída a Cristo é atribuída ao verdadeiro autor que é satanás esse conceito de expiação que Cristo faz não apenas paga pelos pecados como devolve em mérito àquele que se arrepende enquanto que satanás pode pagar pelos pecados mas não tem mérito nenhum para devolver a ninguém ou seja não faz expiação absolutamente nenhuma e agora para Filipe e agora terminamos com isto quando o santuário israelita estava totalmente purificado e só aí então é que a responsabilidade era colocada sobre o bode para Azazel e este era enviado para o deserto quando o santuário celestial tiver sido completamente purificado termina o tempo da graça Cristo vem buscar o seu povo e a responsabilidade dos pecados é colocada sobre Satanás ele vai para o deserto mil anos e fica aqui nesta terra sozinho com os seus enxos eles que se aturem durante esses mil anos deve ser uma chatice para eles mas eles que se aturem e só passados esses mil anos é que Satanás então será destruído pastor porque claro num momento ou outro aquele bode que teria sido enviado para o deserto iria morrer não ia ficar vivo para sempre nesta tipologia toda o verdadeiro cordeiro que é Cristo ressuscita o bode emissário que vai para o deserto não ressuscita fica lá morto fica lá morto para sempre para sempre não pode haver dúvida acerca de onde é que vem a expiação porque está morto não faz expiação exatamente bom este era um assunto que se calhar merecia aqui comentários até mas creio que referimos o essencial o essencial de um assunto tão fascinante tão basilar e tão nuclear e penso que todos devem ter aproveitado por mais algumas considerações sobre a lição e nós voltaremos na próxima semana com um assunto não menos importante que foi acerca de uma tentativa que houve para mudar aquela lei que nós falámos a qualquer base da aliança que Deus fez com o homem podemos terminar talvez com uma oração querido e bom pai estás nos céus nós nos sentimos absolutamente fascinados com o poder da tua revelação ó senhora é a tua revelação que nos anima que nos encoraja que nos permite sentirmos o nosso coração tão cheio com estas verdades absolutamente fascinantes ó senhora que tu nos dês o poder e a graça que só tu podes dar para vivermos estas verdades senhor nós vivemos ainda nesta natureza pecaminosa nós vivemos uma grande luta interior mas nós sabemos que pelo teu poder e pela tua graça nós podemos ser mais do que vencedores senhor dá-nos essa graça e esse poder pois tudo isto nós te pedimos em nome e por amor de Jesus o nosso salvador amém nós voltamos na próxima semana com um estudo a mudança da lei até mais a mudança da lei a mudança da lei Obrigado.